E aí, rapaziada? Tamo aqui pra começar mais um videozão com vocês, tá? Mano, se liga só, estamos num jogo diferente dessa vez, tá? Pode ver aqui que é um jogo que você empurrar pedra. Basicamente, eu tenho que ficar tão forte a ponto de eu conseguir empurrar essa pedra, rapaziada. A única coisa que eu não gosto nesse jogo aqui é porque ele tem pet, tá? Rapaziada, você sabe quando a parada tem pet, mano? É meio complicado, porque os pets custam muito caro, meu Deus, eu não tenho essa grama toda. Olha só esses pets aqui, ó. Esse aqui parece que são os free, tá ligado? Olha, são por troféus e o troféu meio que eu ganho fazendo exercício físico pelo que eu tô vendo. Mas já esse aqui que são os cabulosos, olha só, eu tenho que é um lobo, mano. E esse aqui é tipo, não sei, é um prisma do Deus, tá escrito aqui, tá ligado? E olha só, ele é 1500, 1500? Não, ele é 150 Robux, tá ligado? Então, doido, é complicado, rapaziada, essa parada é complicada, tá ligado? Mas, enfim, eu tenho que ficar tão forte, mano, a ponto de conseguir empurrar essa pedra. Atualmente, ó, mesmo clicando aqui, eu não consigo empurrar essa pedra, rapaziada. Não importa o que eu faça, eu não consigo, doido. É quase impossível pra mim. Então, hoje, nosso objetivo é ficar tão forte, a ponto de conseguir... Tá, pô, isso aqui é um pet, velho? Caraca, rapaziada, a menina tem um pet, ela tá na alta. Então, clica aqui, ó, tá upando já faz 9 anos, ó. Ela tá com AA, rapaziada. Eu nem sei falar esse número, doido, mas, enfim, é isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha primeiro, porque, ó, pelo que eu vi aqui, com mais algumas coisadinhas pra gente, ó, com mais alguns exercícios, a gente consegue ir pro próximo Double, tá ligado? E o Double, Double, acho que é isso, acho que tô falando certo, rapaziada. E o próximo é algum desses paradas aqui de exercício, tá ligado? Então, eles são muito bons. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa, rapaziada. Será que não tem como eu coletar uma parada pra mim, não, doido? Deixa eu ver, ó, tem um cladinhário, ó. Ah, coletei, coletei... Tô coletando tudo. Tudo isso aqui é meu? Ah, não, ó, o Boyzop eu só posso depois de 6 minutos. Tá, perfeito, então, perfeito. Olha só, rapaziada, 5k de força, doido, acho que eu consigo empurrar a pedra já, não, doido? Na moral, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui é só um passezinho. Tem uma nova ilha limitada, depois a gente dá uma olhada nela, se der. Essa quest aqui é, basicamente, jogar por uma hora. E tem a roleta, rapaziada. E na roleta a gente tem 4 spins, mano. Será que tem codiguinho também? Porque se tiver codiguinho, talvez a chance da gente conseguir um patch ou qualquer coisa assim seja bem alta, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui nos codiguinho. Olha só, rapaziada, eu dei uma olhada aqui e tem vários códigos, tá? Tem literalmente muitos códigos mesmo. Onde é que eu coloco os códigos agora que eu não sei? É aqui, ó, o código. O primeiro é o update, que ele funciona. Ele me deu 15 minutos de dobro força, tá ligado? Pô, rapaziada, vocês estão ligados que os códigos são essenciais pra gente, tá, mano? Então não tem outro, ó. Tem um aqui chamado God, tá ligado? E é bom que eu mostro pra vocês e aí vocês usam aí, caso vocês queiram jogar o jogo, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Tem outro aqui chamado CapSmile, que eu não sei exatamente o que é, mas Smile é sorriso. E Cap eu não sei, rapaziada, ainda, tá ligado? Tem um aqui chamado Fogo, ó. Fogo, perfeito. Caraca, rapaziada, eu acho que a gente vai conseguir uma hora de dobro coisa, hein? Vai dar pra subir muita montanha, doido, com a parada. Montanha não, né? Mas subir a pedra. Ó, tem 10k de like também, tá? Que dá alguma coisa pra gente grátis. Ó lá, 10k. Essas gemas eu faço o que, doido? Tá ligado? Nossa, eu posso pegar o próximo peso, rapaziada, ó. Esse aqui é 99 Robux, esse aqui é 3k, eu posso pegar o de 3k, tá ligado? Perfeito, tem alguma coisa pra dar clã aqui, hein? Essa paradinha aqui. E também tem a roleta, rapaziada. Infelizmente, eu não consegui nada melhor pra que a gente pudesse girar o máximo a roleta, mas enfim. Eu queria muito pegar o pet. Será que é possível pegar o petzão? Ó, ai, eu achei que ia ser de prima, rapaziada. Eu jurei, hein? Mano, deixa o likezão aí, rapaziada. Escreve no canal pra que a gente possa ter sorte em pegar as coisas nos itens, rapaziada. Toda vez vocês deixam um like aí, doido. Quando bate ali 500 mil likezinhos assim, eu já vejo que, tipo, nossa, mano. É pura sorte, tá ligado? Ó, vê só. Agora eu vou pegar o pet novo, mano. Com a força do like. Ah, de novo esse aqui, doido? Caraca, 30% dos meus troféus. Tá bom. É paia, né, rapaziada? Eu queria muito era o pet. Nossa, de novo, doido? Não, rapaziada. Aí é paia, tá? Ah, o jogo tá com o complô. O complô errado pra cima da gente, mano. Olha isso. Tá, agora veio uma parada diferente, viu? 500x de força, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo malhar melhor aqui. E agora, doido? Falta o que, rapaziada? O que eu preciso pegar aqui? Doido, eu posso girar um pet? Eu posso girar um pet? Eu gasto meus troféus girando pet? Eu acho que eu vou girar um petzinho, rapaziada. Olha só. Vamos abrir só um. Pô, podia vir um dragão, né, doido? Vamos ver. Ah, veio o primeiro, né? Poxa. Tá bom, fazer o quê? Vamos ver. Pô, rapaziada. Talvez não era bom gastar diretamente nesse cara aqui, né? Mas os pets, eles vão ajudar a gente a fazer alguma coisa. Quem é esse ice dragão que eu peguei, rapaziada? Poxa. Vou colocar todos. Pô, rapaziada. Esse ice dragão eu ganhei num código, não foi? Ice dragão? Olha os bichos pulando, rapaziada. Ah, não acredito, doido. Tá bom, tá bom. Eu acho que vai dar pra gente pegar bastante força aqui, tá? Qual que é a próxima parada que a gente precisa fazer, mano? Cara, eu tô tão atrás que o pessoal tá lá na frente, rapaziada. Ninguém tá aqui. Eu queria saber mesmo é quanto de força que eu preciso pra poder empurrar essa pedra, mano. Quanto de força, rapaziada. Como é que eu vou saber isso aqui, véi? Ai, me complica. Não tem como deixar no autoclick? Não. Ah, tem sim, ó. Por isso que o cara deixou a noite inteira, rapaziada. Não, mas assim não tem graça, não. Deixar no autoclick. Ó, já já eu vou pegar o pezinho aqui de 10. E aí eu vou poder subir. Acho que mais fácil a montanha, né? O que que é isso aqui? É um pet shine? Ah, isso aqui é pra deixar seu pet shine. Perfeito. Ó lá, ó. Falta pouquinho. Ó lá, 10k já, rapaziada. E agora eu posso pegar o próximo peso, tá? Eu acho que pegando todos os pesos aqui, eu consigo fazer minha play, tá, mano? Ó lá, o próximo é 30k. Agora eu já tô ganhando tudo, já tô ganhando mais. Olha, rapaziada. Ah, não tô ganhando tanto assim, não. Achei que eu tava ganhando mais. Mas não, eu tô ganhando até que um considerável. Vai, considerável. Deixa eu ver. Será que eu já consigo upar essa pedra? Quer dizer, empurrar essa pedra? Ó lá, rapaziada. Eu acho que tá dando certo, hein, mano? O que que vocês acham? Ó, tamo indo cada vez mais rápido. E eu tô gastando minhas forças, doido. Vai, tamo quase lá. Não. Pô, rapaziada, acho que não vai mais não, hein? Pô, a gente chegou em 44%, doido. Ah, então eu preciso de muito mais força, véi. Ó, rapaziada, será que vai chegar um momento que eu vou ficar bombadão, doido? Eu queria, hein, doido. Na moral, deixa eu ver, ó. Double shot é 30k, doido. Falta mais 15. É, rapaziada, isso aqui complicou, doido. Porque eu vou precisar de mais parada. Apesar de eu estar com double força, ainda tá complicado, doido. Tá muito complicado, rapaziada. É muito complicado. Eu tô precisando de outra parada. O que que eu posso pegar aqui, véi, que vai me deixar muito, muito roubado? Deixa eu ver. Ó, eu posso pegar isso aqui. Ah, não. Isso aqui, só posso pegar mais 10 troféus, tá? Perfeito. Não tem outra coisinha aqui pra mim, não, doido? Deixa no alto aqui, por enquanto, que eu mexo nas paradas. Ah, o alto, ele só clica na minha tela. Então, não faz diferença, doido. Não faz diferença, não. Não faz diferença, não. Tem alguma coisa aqui pra eu pegar? Tem como esquipar? Perfeito. Não, rapaziada, é F, tá? Eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui pra ficar mais forte. Tá, obviamente, eu vou ter que pegar mais peso, a parada toda. Só que ainda tá faltando coisa, rapaziada. Eu acho... Hum... Fiquei, doido. Dá pra eu tentar comprar esse patch aqui. Você vê que esse patch aqui, doido, é muito pará comparado a esse aqui. Não compensa, rapaziada. Apesar de... Sei lá, parece que compensa, não compensa, doido. Eu queria muito tentar subir a pedra e ir pro próximo level, tá? Porque a gente chegou só na metade. E sei lá, doido. Pera, se eu cheguei só na metade, então significa... E eu tinha, no caso, 15 mil de força. Isso significa que eu tenho que pegar 30 pra subir outra metade? Talvez 33, por aí, doido? Eu acho que é, hein, rapaziada? Ó, deixar like também ganha algumas paradas, mas não vou deixar like não, doido. Deixa like não. Ô, eu consigo. Ah, não, isso aqui é pra comprar, rapaziada. 100%, tá ligado? Ó, 26k já, tá ligado? Ah, eu não posso, ó. O que é isso? Eu peguei energia? Eu acho que eu peguei alguma energia ali, hein, rapaziada? Ô, caraca, doido. E pior é que eu tenho um monte de gema, tá ligado? E eu não sei usar. Ó, 30k já, praticamente, ó. 600, 800, 30k. Perfeito. Peguei o último peso, rapaziada. Olha o tamanho desse pesão, mano. Pena que eu não fico grande, né? Eu só tô malhando aqui sem ficar grande aí. É, pai, doido. Você viu o tamanho da menina que tava aqui, rapaziada? Só dela malhar, doido? Ó, peguei um presente novo já, ó. Um presente misterioso. Ó, três pets. Agora eu peguei um pet OP, velho. A comparada... Caraca, comparado aos outros, ele é legendário, ele é muito OP, rapaziada. Ah, limite de pet alcançado? Sem problema, doido. Eu tiro esse aqui, ó. E coloco o mais brabo que tem. Mas é esse aqui, ó. Cadê? Como é que eu saio daqui? Pronto, agora não tem erro, rapaziada. Olha só, ganhando 500... Quentão. Ó, 35 mil já. Já posso empurrar a pedra até o final, não? Ó, e não tem speed, né, rapaziada? Isso aqui quebrou também, doido. Bora, 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 bora. Que tá subindo rápido até, velho. Calma. Vai lá, doido. Ai, não. Dá sim, dá sim, dá sim, cara. Eu acho que eu tenho que pegar uns 50k de força, rapaziada. Falta muito pouco. Vamos, tiozinho. Vamos, vamos, vamos. Ai. Mano, é 50k de força que eu preciso, rapaziada. Peguei 50k, eu subo aquilo ali fácil, mano. 100%, tá ligado? Ó, peguei mais troféus. Doido, será que vinga... Eu acho que toda vez que eu subo ali, eu consigo mais troféus. Será que vinga de eu juntar 250 e pegar um aqui? Porque eu acho que ele vai ser melhor do que os que eu tenho, né, rapaziada? Ou eu posso girar 50 desse aqui. Na verdade, só dois, né? Porque é o que eu posso girar. E tentar pegar um pet raro, que no caso seria um desses dois aqui. Outra vez esse épico aqui também seria interessante. Mas eu não sei, né, rapaziada? Duas chances é melhor do que uma. Só que um pet raro lá é um paia desse aqui, entendeu? Isso que é complicado, velho. Tá ligado? Ó, 50k de força. Vamos pegar uns 55. E eu acho, doido, que com isso já vai dar pra gente conseguir subir a parada, ó. Fechou aqui, então. Ótimo. Vamos tentar subir mais uma vez. Eu acho que agora dá, tá, rapaziada? 100%, mano. 100% subir a pedra, eu acho que dá, doido. Tem que dar, né, rapaziada? Só que eu não cresci minha massa muscular, rapaziada. É isso que eu tô achando meio estranho, doido. Porque eu deveria ter crescido, não? Minha massa muscular, um pouquinho? Pelo menos um pouquinho, doido. Ô, doido, você não vai... Ah, não. Acho que a gente chega, rapaziada, ó. Literalmente aqui. Aê, subi a pedra. Ótimo, velho. Ai, que bom, rapaziada. Com 50k a gente conseguiu subir, mano. Será que com 100 dá? Só que é isso que eu tô falando, rapaziada. Olha só, mano. Eu não consigo subir minha massa muscular que nem esse cara subiu, doido. O que eu tenho que fazer pra subir minha massa muscular? Será que é o pezinho, doido? Pet, mano. Só que agora eu só consigo um pet com 2k. E a gente não vai ter essa grana, mano. Mesmo que a gente tente subir aqui. O que é isso aqui, doido? Ó, esse cara aqui vai dar umas paradas pra nós aqui, viu? Pô, também dava, doido? Se dava, eu não vi. Ó, esse aqui ele vai dar mais velocidade. Ótimo! E aí, doido? Ele me deu mais o quê? Velocidade? Cadê minha botinha de velocidade que eu peguei? Rapaziada, aí foi pá, hein, doido? Ó, tem até umas paradinhas aqui pra pegar. Só que nenhuma é por diamante, tá ligado? Isso que me complica, doido. Complicou, tá ligado? Pô, aí é pá, rapaziada. Nenhuma por diamante, mano. Eu coletei alguma paradinha aqui que eu não tô ligado o que é, não. Mas, basicamente, era uma velocidade, tá? Eu não sei dizer o motivo de não funcionar, mas era uma velocidade. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá no mundo lá embaixo e tentar coletar uns pets, tá, rapaziada? Ah, se bem que não compensa, não. Vou juntar logo isso aqui, doido. O que é isso aqui? Isso aqui é minha parada de pets, tá? Meu livro de coisa pra gente encantar as paradas. Olha só as pets que tem, rapaziada. Tem uma aqui que é um baiacu, mano. E outra é uma lagosta, tá ligado? Deixa eu ver esse Rainbow Craft. Olha! Esse aqui é pra pegar já alto músculo, ó. Ah, perfeito, doido. Mas, é o que eu falei pra vocês, rapaziada. Mano, minha massa muscular não tá crescendo, doido. Tem alguma coisa de errado, rapaziada. Eu tô fazendo alguma coisa de errado, mano. Deixa eu ver esse aqui. Olha só. Oh! Mais slot. Trabalhar na habilidade. Doido, eu vou gastar todas as minhas paradas aqui, ó. Agora eu já ando mais rápido. Perfeito. Ou estão andando mais devagar? Não sei. Estão andando alguma coisa, mano. Deixa eu ver se eu consigo equipar algumas paradinhas aqui, ó. Peguei essa folhagem, que eu não sei o que que é. Mas, provavelmente, é alguma coisa. E ela é 12% de pegar, tá? Look left. Perfeito. Deixa eu ver se eu pego esse 1%. Ó, mais velocidade. Não, peguei um tridente agora. Perfeito. Doido, eu vou falar a real pra vocês, rapaziada. Eu acho que isso aí, mano, ele serve pra gente equipar. Se eu pegar um de cada, já tá valendo pra mim, tá? Depois a gente vê o que que vai funcionar aí pra nós. Ó, quase uma botinha. Perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu já consigo equipar essas paradas. Relíquias. Ó, vou equipar um desse, um desse, um desse. E agora, doido, eu consigo coisar isso aqui. Era bom, mano. Ai, doido, era bom a gente pegar uma coisa boa. Será que rola vim gastar todas as nossas paradas aqui, rapaziada? Eu acho que vim, hein, doido. Girar uns 40? Vamos tentar, doido. Ou será que a gente vai pegar uma coisa melhor lá na frente e vai dar ruim, mano? É complicado, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gastar mais 8 só, que é o que a gente tem. E aí, depois, doido, eu vejo que dá pra fazer, tá ligado? Porque pelo que eu tô vendo aqui, você tá vindo coisa paia, mano. Mas eu preciso da gota, da gota mítica, mano. Da gota mítica não, da gota épica, tá ligado? Ó, botinha. Seria bom se desse pra melhorar essas botinhas. Aí compensaria muito eu gastar toda a minha grana aqui, tá ligado? Mas se não der, velho, aí me complica, mano. Aí complica demais. Ó, mais uma botinha. Doido, mas nem a gota mítica não aparece nem na parada do giro, doido. Aí é paia demais, mano. Tá ligado? Deixa eu ficar enquanto eu malho. Ó lá, ó. Mais um tridente. Ó, acabou, hein, rapaziada? Último giro F, tá? Nossa, a gente pegou muito dessa parada de sorte. Talvez, doido. Deixa eu ver as relíquias aqui. Não dá pra eu mesclar ela. Ó, mesclei. Ah, ó. Perfeito. Botinhas, não. Deixa eu tirar, mesclar as botinhas. Perfeito. Agora eu vou... Não, tiro isso aqui. Agora eu vou mesclar isso aqui. Perfeito. Agora eu vou mesclar o tridente, tá? Deixa eu tirar ele aqui também. Olha só, rapaziada. Já ficamos melhor aqui na Play, tá, mano? Deixa eu ver. Eu vou gastar toda a minha grana nessa parada pra que a gente possa ir o pano, tá? Eu acho que vai ser a Play. Já não tem problema não, rapaziada. Só que a gota mítica a gente não pega. Isso eu tenho certeza, tá? Tipo... Pô, rapaziada, qual que é a chance, mano? É muito baixa, né, velho? Tipo, ela não aparece nem aqui, mano. É literalmente 1%, mano. Ó, eu vou gastar tudo. Tomara que eu não precise disso aqui depois, né, rapaziada? Senão eu vou ficar triste, mano. Vou ficar bem triste, na verdade. Mas, enfim. O começo do jogo a gente pode gastar tudo, tá ligado? Porque lá na frente, talvez a gente consiga mais. Então tá de boa, tá ligado? Tá bem de boa, pra falar a verdade. Deixa eu ver. Eu já consigo pegar outra parada? Não, ainda falta 200. Tá bom. Então eu vou ter que pegar mais disso aqui. Mano, o que eu acho paia, rapaziada? É que essa gota mítica nem aparece aqui, tá ligado? Isso que é paia, mano. Ó lá, não aparece nem no giro, doido. Aí é triste demais. Nossa, é muito triste, doido. Muito triste mesmo. Ó, deixa eu ver. Vou tentar pegar mais 5. Vou guardar uns 10. Vai, rapaziada. Talvez os 10 seja necessário pra gente depois, né, mano? Ó, o Wink aqui já aparece? Não. Aparece? Ah, não, rapaziada. Aparece depois. Eu achei que já aparecia que a gente tinha ganhado. Mas não, aparece depois. Tá, perfeito. Mais um troféu. Ó lá, último giro que eu vou dar. Aí era pra eu dar o último giro na outra, né? Mas, enfim. Já era. Já foi. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, perfeito. Eu tenho 9 relíquias, rapaziada. Olha só, mano. Mesclei. Vou mesclar de novo. E eu vou mesclar mais uma vez esse aqui. Já esse aqui, doido. Eu vou... Pera aí, deixa eu tirar. Eu vou mesclar ele de novo. Opa, pera aí. Deixa eu mesclar mais uma vez. Ó, mesclar. Eu posso mesclar todos, rapaziada. Não tem problema em mesclar todos, tá? Deixa eu ver, ó. Mesclar esse aqui também. Opa, perfeito. Deixa eu tirar esse aqui. Eu acho que já dá pra eu fazer toda a play de mesclar novamente, ó. Mesclar dois desses pra dar um épico. Perfeito. Vou mesclar a botinha pra dar um melhor que esse. E de resto, doido. Eu me ferrei aqui, viu, rapaziada. Eu precisava girar mais um e pegar uma parada. Deixa eu girar mais um aqui. Ó, eu precisava de um troféu, mano. Perfeito, ó. Exatamente o que veio. É exatamente o que eu precisava. Aí, ó. Aí eu venho aqui, mesclo mais três. Depois... Nossa, eu vou precisar mesclar mais, doido. Aí me quebrou. Por essa eu não esperava, viu, rapaziada. Por essa eu realmente não esperava, doido. Deixa eu tentar girar mais um pouquinho. Eu disse que não ia girar, mas, porra, rapaziada. Eu vou girar sim, mano. Tá ligado? Ó, esse aqui. Como é que tá funcionando esse aqui? Mais um. Eu preciso desse pra poder fazer a play. Mais um tridente? Não, o tridente eu não precisava, não. Tá bom, é F, tá? Vamos ver. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma folhagem. Peguei a folhagem? Não, eu peguei a botinha, mano. Mais uma folhadinha, vai, mano. Manda a folhadinha pro pai. O troféuzinho eu acho que eu preciso, não? Preciso, preciso. Perfeito. Vou gastar tudo logo, rapaziada. Eita! 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 Peguei, mano! Pô, rapaziada. Peguei a gota mítica, mano. Ela apareceu, velho. Perfeito. Depois eu tô girando 50 vezes aqui, né? Se eu não pegasse também. Aí ia ser pai demais. Pô, aí ia ser pai demais, velho. Deixa eu ver. Ó lá. Ah, eu queria a folhagem, mano. Esse tridente aí, ele é bom, rapaziada. Mas não é tão bom assim, tá ligado? Vamos ver. Tá, peguei mais uma bota. Perfeito. Deixa eu ver. Vou colocar a gota mítica aqui agora, tá? Eu vou equipar ele em primeiro, porque, pô, é a parada melhor que eu tenho aqui. Então, né? É isso aí. Agora, deixa eu ver, ó. Vou fazer... Não, vou tirar, vou mesclar mais uma bota. E eu acho que agora não tem como a gente fazer nada, né, rapaziada? Vamos ter que fazer o L. Literalmente isso. Deixa eu colocar o troféu aqui, que é a única coisa que eu tenho. E de resto, acabou. Eu acho que a gente já tá muito bem na play, tá? Deixa eu pegar essa parada aqui, ó. Mais dois diamantes. Será que eu giro? Pô, rapaziada, eu não tenho nada a perder, né, velho? Vamos girar, velho. Vamos girar. Ó, mais um troféuzinho. Quer ver, ó? Mais uma paradinha também, ó. Perfeito. Dois troféus. Não dá pra gente fazer a parada que eu queria, né, rapaziada? Infelizmente. Talvez dê sim, peraí. Ó, aí eu tiro isso aqui e faço um épico. Dá sim, ótimo. Ótimo demais, ó. Perfeito. Agora acabou. Não tem como a gente fazer mais nada. Deixa eu ver, ó. Já tamo com 130k. Eu acho que... Doido? Tamo quase, rapaziada. Tamo quase pegando mais uma paradinha que, no caso, vai ser o próximo... A parada aqui, né? O próximo next double. Acho que é double, né? Que fala double. Acho que é isso, rapaziada, que fala, né, velho? O ruim é... Não tem muita coisa pra poder fazer mais exercício, né, rapaziada? Eu não tenho mais patch também, né, velho? Complicou, doido. Complicou porque esse cara aqui já tá com uns patch bem, ó, bem louquinho. Eu só não entendo, rapaziada. Por que que esse cara é tão grande e eu sou pequeno, velho? Não, mano, tem alguma coisa aqui, ó. Tem como eu pegar isso aqui. Tem como eu pegar mais sorte, ó, que eu não coletei. Mano, como é que eu cresço minha massa muscular, rapaziada? Comenta aí, doido. Porque, pô, eu não sei, rapaziada, como é que eu cresço, doido. Eu quero ficar mais forte, brindão, tá ligado? Fortão. E é isso, tá ligado? É o que eu queria, é o que eu queria. Eu queria demais, na verdade. Ó, evento de gema. Eu posso pegar um, uma gema. É, é, não dá pra pegar mais nada. E esse U e U aqui? Que que é esse U? Ah, é pra tirar as paradas da tela? É, eu prefiro as paradas na tela, rapaziada. Eu prefiro ver o que eu tô fazendo, né, pra não fazer merda. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui agora. Ó, rapaziada, eu já tô com bastante. Mais de outra vez. Não, isso aqui nem dá. Nossa, eu não consegui fazer nada, rapaziada. Mas girando nele, eu consegui pegar troféu. Ou seja, talvez eu deveria pegar mais troféu, né? Todas as vezes. Ó lá, rapaziada, o tanto de troféu que eu consegui. Ó, rapaziada, aí foi burrice da minha parte, né? Eu tenho que esperar malhar pra poder fazer a play aqui. É meio burrice mesmo, né, véi? Ó lá, eu vou tentar subir todas as vezes, mano. Ó lá, ó. Olha o tanto, doido. Ganhamos praticamente 50, véi. Ah, não, doido. É muita coisa, mano. Deixa eu subir mais uma vez. Ah, rapaziada, agora eu já peguei o esquema do jogo, tá? Depois de 20 minutos eu já peguei o esquema do jogo. Então tá de boa. Ó, ama que eu já vou pegar meu bolo de malhar. Eu vou dar mais uma paradinha aqui. Aí, ó, perfeito. Aí, 2k. Mano, agora, rapaziada, além de eu pegar meu próximo peso, eu também vou poder girar um pet, mano. Podia ser um pet bom, né? Vamos ver se vem um pet bom. Ó, esse pet aqui é um pet raro, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele é mesmo. Ó, ele é um Fire Demon. Perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. Com certeza, ele já é melhor do que esse boneco aqui que a gente tem, né, mano? Então pra mim tá de boa. Ó, perfeito. Equipei. Big Craft. Não tem como eu dar um Big Craft, né? Eu tenho 12 dele, é isso mesmo? Não, eu tenho 12 de força. Na verdade, 12 de força é o que ele me dá, entendi. Perfeito. Cadê, ó? Pezinha a minha altura, perfeito. Agora eu peguei umas paradas de crustáceo aqui, crustáceo da Silva. Deixa eu ver, ó. Mano, eu vou tentar ir mais uma vez, rapaziada. Agora eu me sinto... Não, eu não me sinto forte o suficiente ainda, véi. Pô, rapaziada, é meio B.O., né, véi? Subi isso aqui e tudo? Nossa Senhora, eu não achei que era tão difícil assim, rapaziada. De verdade, mano. Eu não achei que era tão difícil assim, véi. Caraca do DM. Ferrei aqui, viu, rapaziada? Deixa eu ver. Dá pra craftar alguma coisa? Não. Pet todo. Eu não posso vender esse pet, não, doido? Eu posso equipar mais um. Não consigo. Multidelete. Eu vou deletar esses pets aqui, rapaziada. Não tem nem como vender. Eu podia ter como vender por força, né? Trocar por força, no caso. Mano, e pior que esse cara aqui, rapaziada, ele tá com um pet bem melhor que o meu, mano. Tipo assim, muito melhor que o meu, tá ligado? Deixa eu ver. Eu vou tentar subir mais pra tentar pegar outro pet, mano. Porque vai ser o jeito, rapaziada. Não é outra. Não tem outra, mano. Ó lá, ó. Vou ficar subindo aqui a montanha meia hora pra conseguir mais uma paradinha pra gerar mais um pet. Tem como dar um giro de 10, doido? Acho que não tem como não, rapaziada. Que não apareceu. Porque eu queria dar um giro de 10 pets assim, tá ligado? Juntar uns 10k, uns 20k. Ó, perfeito. Vou dar um giro aqui, ó. Perfeito. Vamos tentar mais uma vez. Um fire dog, mano. Eu acho que esse fire dog aqui é um fire dog mesmo? Deixa eu ver. Cadê? Pet. Ó, fire dog. Ele me dá 8. Esse carinha aqui, ele me dá 7, rapaziada. Mas ele é épico, né? Mas ele me dá 7. Eu prefiro botar esse fire dog. Tá vendo, rapaziada, que eu falei pra vocês, mano? Sempre assim, dude. Sempre o pet é melhor, velho. Ó, esse aqui me dá 13. Perfeito. Ó lá, ó. Já tô ganhando mais forcinha. Nem que seja uma merrequinha a mais, mas tô ganhando, tá ligado? Já tá valendo. O que que é isso aqui? Ó, picou. Eu tenho uma parada. Eu já posso beber essa poção aí? Onde é que foi essa poção, rapaziada? Pra mim, velho. Trade. Store. Não tem invite. Não, invite aqui é um invite, né, velho? Opa, deixa eu ver. Cadê, rapaziada? Não tem, mano. Não tem como eu beber a poção. Aí é pai. Ó, mais nova eu ganhei esse yetis aqui, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui, rapaziada. O que me quebrou aqui? Alto pluche. O que que é um alto pluche? Ah, eu sempre vou empurrar pedra? Ah, mas ele não clica. Então, pra mim, não faz diferença, né, rapaziada? Aí me quebra, tá ligado? Me quebra demais. Deixa eu ver, ó. Cara, eu acho que eu deveria ter umas paradas a mais aqui, hein? Ah, eu dei rebeard, rapaziada. Me ferrei, doido. Ai, eu, porra, rapaziada. Eu não entendo essa parada de rebeard, não, mano. Eu fiz merda, rapaziada. Na moralzinha? Oxi. Doido, eu acho que eu não deveria ter dado rebeard, tá? Mas, pelo menos, eu aumentei a porcentagem da minha força. Agora eu ganho 30% a mais e mais troféu. Talvez eu deveria ter dado rebeard muito depois, tá ligado? Mas acabou que eu fiz merda, porra, rapaziada. Eu acho que não era pra eu ter dado rebeard, mano. Não era, mano. Não era, tá ligado? Agora a gente tá subindo bem mais rápido que antes. Mas, porra, rapaziada. Vacilo, né, mano? Que vacilo, cara? Que vacilo. Tem que tentar subir isso aqui de novo? Ai! Mas eu dei rebeard e minha força subiu, rapaziada. Ó, eu já tô maior. Já tô ficando maiorzinho, mano. Quanto que eu tenho que dar rebeard de novo? Deixa eu dar uma olhada. Onde é que eu dei rebeard? Aqui, ó, rebeard. Mano, eu posso dar rebeard com 100 wins. E eu tenho 1k. Aqui eu tenho 500. Rebeard de novo. Agora já tomaram bão? Pô, rapaziada, já tô ficando meu formato normal, cara. Olha, mano, vivendo. Como é que é? Na verdade, é... Não é vivendo e descobrindo. Tem uma frasezinha que fala, rapaziada. É... Ah, eu esqueci agora, mano. Esqueci, esqueci, rapaziada. Já era, esqueci, já era, já era. Esqueci, esqueci. F. Tá bom. Mas agora eu ganho mais força, tá? Olha só. Caraca, eu ganho muito mais força do que normal, doido. Tô muito feliz. Deixa eu ver. O que é esse presentinho aqui? É um presentinho aí que a gente reabre. Não sei o que acontece, não, rapaziada. Mas não tô afim de ver também, não, doido. Tá ligado? Mas, pô, ó. Já tô. Já tô. Caraca, é vivendo e aprendendo, rapaziada, a frase, tá? Ó, já consegui. Mas eu tô vivendo e aprendendo. Tá ligado? Deixa eu tentar dar mais uma voltinha. Ah, se bem que ainda não tô tão forte, né? Apesar de tudo, eu ainda não estou tão forte quanto eu pensei que estaria, mano. Infelizmente. Eu já posso dar outro rebeard? Pô, rapaziada, eu tô viciado nessa parada de rebeard, mano. Como é que eu ganho? Eu tenho que dar wins? Pô, rapaziada, como é que eu dou wins, mano? Super rebeard. Confirmar. Como é que é esse super rebeard aqui? Doido, super rebeard? Vamos ver. Não posso. Eu tenho que jogar 35 tempos, tá ligado? Talvez eu tenha que subir muito essa montanha, tá ligado? Por senão eu nem vi o tamanho dessa montanha. Tem como ver, doido? Olha só, rapaziada. É uma montanha dos olímpios, velho. É muito rolê mesmo, tá? De subir. A parada mesmo vai ser eu pegar alto peso. Eu acho que já era pra eu ter dado rebeard há muito tempo, mano. Há muito tempo, tá ligado? Só que eu fui burro e não fiz isso. Mas, enfim. Deixa eu dar uma subidinha de novo. Pegar mais uns troféus. Olha lá, ó. Vou tentar girar mais um pet, porque os pets daqui são melhores do que o normal. Olha lá, ó. Perfeito. Ah, rapaziadinha. Pô, esse aqui tá fácil demais. Quer dizer, não tá fácil não, né? Vamos ser sinceros. Aqui, ó. Não tô subindo nem a montanha, doido. Eu acho que eu devia investir num pet 2k, não? Vou tentar pegar pelo menos um pet bom aqui, rapaziada. Ó, mais um dog. Logo, esse dog aqui, eu acho que eu posso juntar ele com outro, certo? Craft? Quantos craft eu preciso pra juntar ele? Craft Bigs. Eu preciso de 3. Tá, vamos tentar pegar mais grana. E aí eu consigo juntar. Sai daqui, bagulho da tela. Deixa eu ver, ó. Aí, perfeito. Tirei. Vamos ver. Vamos tentar subir mais uma vez e pegar o mesmo pet, rapaziada. Que é o do craft. O cara que tava aqui comigo, ele já subiu lá em cima, véi. Aí me quebrou. Pô, rapaziada. Mas tô feliz, tá? Eu já tô... Mano, olha só como eu já tô, rapaziada. Eu já tô fortinho, mano. Antes eu era apenas um palito, velho. E agora eu já sou o plegzinho normal, praticamente, tá ligado? Plegzinho bem magro, vai. Vamos dizer assim. Ó, 2k de novo. Perfeito, mano. O que eu preciso é que você me dê um petzinho do paia. Pode ser? Obrigado. Aí, rapaziada. Tá vendo como o jogo atendeu nossas necessidades? Agora é só meter um craft, ó. Já faço um pet maior desse aqui. Pera. Ó, ele já me dá... Ah... Entendi, entendi. Ele já me dá umas paradas a mais, ó. Perfeito. Ô, rapaziada. Eu queria terminar pelo menos, mano, subindo aqui. Será que é possível, doido? Vou ficar subindo e fazendo pet, mano. Eu preciso de mais de 300k pra poder fazer minha play, tá? Então, nossa, realmente. Não só 300k, rapaziada. Eu preciso de muito mais, mano. Muito mais. Eu vou dar esse girinho aqui. Vai que eu consigo outra gota mídica. Será que é sonhar demais? Provavelmente, né, velho? É sonhar demais, doido. Sonhar muito. Sonhar muito mesmo. Mano, sabe o que que quebra, rapaziada? Porque a ideia desse jogo mesmo, assim, eu vendo, é a gente ir pegando todos os pets desse aqui, depois desse aqui, depois desse aqui, depois desse aqui, e subir e vender todos eles, tá ligado? E aí pegar uns melhores lá na frente. Só que isso complica, rapaziada. Isso complica demais, porque, pô, eu não sei, tá ligado? Não sei, mano. Não sei se compensa comprar aqui esse pet, ó. Deixa eu pegar logo essa paradinha. Falta muito pouquinho, rapaziada. Praticamente 1.500 aqui. E eu consigo pegar a parada que falta, tá? Deixa eu dar um girinho aqui. Um girinho de pedra. Pra ver se dá pra fazer algo. Não. Mais 2k pegão, tá? Deixa eu ver se eu pego outra coisa aqui, melhor. Se por acaso não vingar o que a gente fez aqui, vocês vão me informar aí no vídeo, né, rapaziada? Vocês vão me informar aí no coisinho de vocês, doido. Aí quem sabe eu deixo a noite inteira farmando, tá ligado? Ia ser interessante, mano. Aproveita que a gente já vai pegar a nossa próxima parada, tá? Ó lá, ó. Perfeito. Mas não sobe ainda não, rapaziada. Sobe 8% ainda, praticamente. Ah, é triste, cara. É triste, véi. Eu posso dar mais um rebeard? Posso sim. Vou ficar marombão, tá ligado? Ó, mais um rebeard feito. Perfeito. Agora a gente ganha bem mais. Ai, não. Pô, rapaziada. Aí foi burrice. Sabe por quê? Porque eu dei rebeard perto de pegar o último músculo, tá ligado? Eu posso pegar? Não. Aí foi vacilo. Nossa, que burrice, mano. Foi o maior gráfico que eu já cometi na minha vida, rapaziada. Vendo e aprendendo, né, rapaziada? A gente sabe agora como é que faz a play. Eu não costumo jogar esse tipo de jogo, tá, rapaziada? Por isso que eu não sabia, mano. Tá ligado? Mas foi por esse motivo, mano. Não foi por outro motivo, não. Então tá de boa. Deixa eu ver, ó. Já pegamos 100. Eu vou tentar pegar, mano, 600. E aí a gente completa a nossa parada, tá? Deixa eu ver, ó. Não, não posso pegar isso aqui. Também não posso pegar isso aqui. Isso aqui eu posso? Também não. Falta dois minutinhos. Perfeito. Deixa eu ver. Vou malhar e vou ficar mais maromba do que o normal, tá? Bem marombão, bem marombão. O ideal mesmo era eu pegar um pet normal, né, rapaziada? Porque eu juntei esses comuns achando que ele fosse virar um épico e ele virou só um dog do mesmo jeito, só que com mais força, tá ligado? Eu acho que isso aí tá errado, mano. Sei lá, pra mim não tá certo, não. Parece que tá certo. Eu tenho que parar de dar rebirth, rapaziada. Pô, é muita burrice dar rebirth. Pô, rapaziada. Não, doido. Não, 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 não. Ó, isso agora a gente não sobe nada, doido. Porém, agora, pelo que eu vi, o nosso peso vale bem mais, tá? Vale bem mais do que o normal. Então, pra mim, isso tá valendo. Deixa eu tentar agora ficar aqui malhando sem parar, rapaziada, até pegar essa parada aqui de volta, tá? Porque, pô, foi muita burrice da minha parte, mano. Na moral, foi muita burrice, velho. Muita, muita mesmo. Olha só, rapaziada. Eu voltei aqui, mano, e falta literalmente muito pouquinho, doido. Falta literalmente 60. 60, não. Acho que é 60, na verdade, que fala. Falta 60 só, rapaziada, pra pegar a próxima parada, tá ligado? Agora falta 50. E esse carinha aqui, mano, ele já tava lá em cima, mas ele voltou, rapaziada. E olha só, mano, o peso dele é tipo um coco, doido. Deixa eu ver como é que é esse peso aqui na parada. Eu acho que ele nem tem aqui, rapaziada, ó, ele nem tem aqui, mano. É um peso que ele pegou... Nossa, tem um peso pro robux aqui, que... Olha, velho, a parada é muito cara. Mas o que que vale, rapaziada? Se eu comprar aqui, lá em cima eu tenho que trocar de novo. Então não vale nada, doido, tá ligado? Não vale nada de nada, mano. Olha lá, ó, falta 20kzinhos só e eu pego o próximo peso, mano. E aí eu acho que já dá pra tentar uma ação de subir lá em cima. Só que eu não sei, rapaziada. Eu tô achando que vai ter que precisar de 1 milhão, doido, não? Pra subir lá em cima. Olha lá, 2k, perfeito, peguei. Ótimo. O pontinho em dobro aqui de malhar acabou. Tem alguma coisa pra eu pegar aqui que eu não vi? Não, esse aqui é só no segundo dia. Esse aqui eu posso pegar, ó. Acho que ele vai dar cliques mais rápidos. Isso aqui eu posso pegar também, que é o novo pet, certo? Certinho, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Novo pet. Esse pet aqui, rapaziada, nossa, ele dá muito mais força, velho. Muito mais. Tirar esse dog aqui, eu já não gostei dele. Já esse aqui é um mítico, rapaziada. Olha só, ele dá muito mais, velho. Perfeito. Ó lá, ó, já tô com uma parada a mais, ó. Agora eu já dou 6k, doido. Eu já consigo fazer alguma ação aqui? Vamos ver. Não, rapaziada. Eu acho que eu vou precisar malhar muito, rapaziada. Demais pra poder subir esse peso, tá? Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, rapaziada? Ó, eu não jogo esse tipo de jogo. Eu não sei como é que joga. Então comenta aí, mano. O que vocês fazem pra upar mais rápido nesse joguinho, tá ligado? Além de deixar a noite inteira, é claro, tá? Porque essa aí eu já tô ligado já, mano. Mas aí, comenta aí. Tipo assim, ai, plec, você tem que fazer isso aí pra pegar o peso, não sei o quê. Tem um bug, mano. Comenta bug. Eu sei que todo jogo tem bug, mano, porque esse aqui seria diferente. Ou comenta aí como pegar mais diamante pra eu poder fundir essas paradas melhor, tá ligado? Ou melhor, como fazer pra subir essa pedra mais rápido e com mais força, tá ligado? E é isso, mano. Muito obrigado por chegar até aqui, como eu já falei. E é nóis. Valeu, falou e fui!